Bom dia, são 7h55 da manhã e eu já estou arrumada assim porque hoje é segunda-feira, dia 1 de junho e eu tenho uma live, na verdade não uma, eu tenho o primeiro dia de uma sequência de 7 lives sobre autoconhecimento que vai acontecer lá no Instagram. Então estou aqui arrumada, já tomei meu cafezinho pra poder me preparar pras 9h estar animada, porque se a gente deixa pra acordar nos últimos 5 minutos todo mundo vai ver a gente toda inchada, com cara de sono, com aquela voz grossa, né, não é isso que a gente quer, então eu acordei animadíssima, já dei bom dia no Instagram, já fiz meu cafezinho, já comi minha tapioquinha, estou aqui assistindo um pouquinho de YouTube enquanto eu me maquiava, agora eu vou dar uma última leitura das minhas observações pra live de hoje, deixa eu mostrar pra vocês. A live que vai ser baseada nesse material gratuito que eu deixei lá no meu site, se você não sabe, eu tenho um site, e aí ó, cada dia é uma imersão pro seu autoconhecimento. Hoje é o primeiro dia, a gente vai falar sobre gratidão, terça-feira sobre preocupações, depois sonhos, individualidade, contribuição, desenvolvimento pessoal e autoavaliação. E aí eu fiz essa apostila com muito carinho há muito tempo atrás, essa frase eu falava muito na época, nossa, eu falava muito, tudo que temos, tudo que somos e tudo que sabemos só fazem sentido quando compartilhados. Acredito muito nisso. E aí eu crio aqui um comprometimento, então gente, isso aqui é gratuito, você pode ir lá no site, mesmo que você tenha perdido a live, você pode fazer isso sozinha, é só ler, refletir sobre o que foi falado, e aí você escreve suas anotações de acordo com o que eu peço. Sempre tem ação, então sempre tem o texto, o conteúdo, né, e as linhas pra você já escrever. Então em sete dias você vai estar muito mais consciente de quem você é como pessoa. Daí, além disso, não vai ser só, né, uma coisa guiada pela apostila, eu também fiz umas observações sobre o que eu quero acrescentar, ideias que eu tive que seriam importantes pras pessoas, já que a gente tem uma hora de live, porque isso aqui é bem rapidinho a proposta, é que você lendo não levasse dez minutos, sabe? Leu uns dez, quinze minutos, você faz de manhãzinha quando você acorda ou antes de dormir, uma coisa rápida. Mas como a gente tem uma live, uma hora de live no Instagram, eu quis aproveitar esse tempo, né, e criar um conteúdo bem relevante pra gente começar, já que é o primeiro live do mês, então eu queria bombar. Então eu tenho aqui algumas observações que eu coloquei, deve estar ao contrário pra vocês, não sei, mas eu fiz mais seis pontos sobre o tema gratidão, que é o tema de hoje, então eu tô muito empolgada, acho que vai ser muito legal, inclusive se você perdeu porque você não sabia, se você perdeu porque você não me segue no Instagram, esse é um convite pra você, me siga no Instagram. Muita coisa acontece por lá e o legal do Instagram é que é muito mais fácil pra enviar, a coisa acontece em tempo real e aí você fica sabendo mais do que tá acontecendo e mais do que os vídeos contam, porque os vídeos geralmente são um documentário do que acontece e no Instagram é o tempo real, é a coisa acontecendo ali na sua frente, então me siga, joiascoelhoreal. Vocês vão passar o dia inteiro hoje comigo porque vai ser um dia interessante, de live, vou falar com uma possível cliente de mentoria individual, também vou começar minha mentoria em grupo no Telegram, se você não sabe, no mês de junho eu comecei um grupo de mentoria, no mês de maio teve o primeiro grupo depois que eu voltei do navio, no mês de junho é o segundo grupo e cada mês eu vou abrir uma mentoria em grupo, então se você quiser fazer parte da mentoria de julho, já fique atenta porque é no Instagram que eu costumo falar sobre isso e aí você garante a sua vaga, tá bom? Então hoje vai ser um dia bem gostoso, bem interessante, eu quero contar, mostrar pra vocês, não sei como que eu vou mostrar tudo porque algumas coisas vão acontecer aqui no celular e eu tô gravando no celular porque eu deixei minha câmera no navio, gente, se eu soubesse que ia ser tanto tempo eu teria trazido, ai que tristeza, mas enfim, e aí eu vou tentar registrar o que eu puder pra vocês, pra vocês passarem a segunda-feira comigo, eu amo segunda-feiras e segunda-feira assim com o começo de projeto pra mim é muito incrível. Ai gente, a live foi um sucesso, veio bastante gente, bastante gente, todas imprimiram lá, tavam com a liçãozinha, tava tão feliz, acabamos, tem gente compartilhando ainda nos stories sobre a live e eu fico muito feliz e grata por poder proporcionar isso pra vocês, viu? É um conteúdo que já estava disponível gratuitamente, mas a gente pôde se aprofundar e agora os próximos dias também vamos nos aprofundar, isso me deixou muito feliz. Então, eu tive uma reunião com uma seguidora pra uma possível mentoria individual, a gente tinha marcado um bate-papo pra ela ter certeza se é isso mesmo, só que ela desmarcou, aconteceu o imprevisto, ela não pôde, então eu tô esperando a resposta dela pra ver que horas que a gente pode remarcar pra hoje ainda. Então, tô esperando, não vai dar pra falar com ela agora. E aí, eu resolvi ler, eu comprei esse iPad alguns dias atrás, um dos principais motivos era pra eu ler e outro principal motivo, pela facilidade de levar pra tudo quanto é lugar, né? É assistir filme, enfim, que pro navio isso vai me ajudar muito. Então, pra quem não sabe, meu computador quebrou. Então, ele morreu, já tem o quê? Uns cinco anos de existência, ele definhou. E aí, ao invés de comprar um novo computador, eu comprei um iPad, que é o que supra as minhas necessidades hoje e tem o custo que eu consigo pagar. Então, eu baixei o aplicativo do Kindle, que eu já lia no celular, lia de boa, mas, gente, muito melhor ler, né? É, muito melhor ler numa tela maior. E aí, eu tenho o óculos, ele tem um flip aqui, que ele tem uma proteção especial pra telas. Então, eu posso ficar lendo na frente do iPad o dia inteiro, que minha vista não cansa, a tela não me incomoda e ela tira o azul, né? Parece, enfim, é uma proteção pro azul da tela. Então, não me prejudique em nada, tá? E aí, eu vou então separar agora os meus minutinhos pra ler um livrinho aqui e tenho mais coisas pra fazer no dia de hoje e aí vocês vão ficar comigo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu não posso ficar à disposição de quando você me mandar uma mensagem. E outra coisa, se você não quiser, né, que às vezes eu tenho conversas pra falar sobre mentoria, coaching. Se você não quiser, me fala que você não quer. Se você falar que você quer e você fica me enrolando, eu fico contando com você. Porque eu fico pensando, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Então, não me deixe no vácuo, que isso é muito feio. É muito feio, é muito desrespeitoso, tá? Dá satisfação. Fala que não vai dar, fala que não quer. Ou quando precisa remarcar, fala que vai remarcar. Nem que seja pra semana seguinte, não precisa remarcar pro mesmo dia, sabe? Mas não me deixa no vácuo, porque... Ai, gente, isso me deixa muito, assim... A pessoa não respeita o meu tempo. Não respeita o meu tempo. Feito esse desabafo, já almocei, né, fiz o almoço, almocei. Agora eu vou voltar aqui pra trabalhar. Eu vou fazer, eu vou estudar o conteúdo da live de amanhã, né, dessa maratona que a gente tá fazendo de vídeos, de lives todos os dias. Uma mensagem que chegou agora de vídeos todos os dias, live lá no Instagram. Então, se você não me segue, me procura, joiascoelhoreal, que a live de amanhã fala sobre preocupações. Repetindo que se você quiser esse material, ele tá disponível gratuitamente no site, tá? É só você baixar, só que na live a gente tá aprofundando um pouco mais e eu tô trazendo outras coisas pra agregar nesse tema. Então, amanhã a gente vai falar sobre preocupações. Eu vou ler aqui e fazer as minhas anotações. E eu tô já dando atenção pro pessoal da mentoria. Então, a mentoria em grupo também começou hoje, já mandei a primeira mensagem. Como hoje é o dia de instruções, dia de acertar, de ajustar, eu tenho que esperar todas lerem, me darem um ok. Daí eu mando a próxima mensagem, aí elas respondem, pra que depois a gente siga certinho. Pra não falar, ah, joias, eu não sabia disso. Ah, joias, porque eu dou puxão de orelha, dou bronca, eu sou brava. Então, na mentoria a gente não tem ação de passar a mão, não. Então, a gente já estabelece as regras desde o início, pra gente chegar na mesma sintonia. E aí eu já tô conversando com elas durante o dia. E depois eu falo mais um pouquinho pra vocês do que vai acontecer, o que que tá acontecendo nessa mentoria. Pra quem não sabe, eu tenho uma mentoria que abre todo mês. E aí eu ajudo essas mulheres a conquistarem seus objetivos e junto desse processo. A gente também trabalha em questões mais profundas de autoconhecimento. Não tem como você correr atrás de um objetivo com assertividade e eficácia se você não se conhece como pessoa. Então, é um processo completo e eu fico muito feliz de ter esse mês com mais um grupo e outro mês com outro grupo. Então, se você quiser fazer parte, fica atenta, porque eu sempre abro as vagas no Instagram. Então, me siga lá, joias, coelho real. Então, bora aqui trabalhar. Bora aqui continuar lendo. Depois eu mostro mais o que eu vou fazer. E tudo o que eu vou fazer, gente, tá aqui. Nesse caderninho. Eu coloquei todos os dias do mês. E tudo o que eu tenho, desde lançar, desde reuniões, videochamadas, escrever, produção de conteúdo. Tudo, tudo, tudo. Bora lá. E tudo o que eu tenho, gente, tá aqui. E tudo o que eu tenho, gente. Eu tô fazendo um treinamento online pro ano inteiro. É um treinamento sobre liderança. Que tá vinculado ao navio. E aí eu tenho lives, videochamadas todo mês. Tenho que ler alguns livros, um livro por mês, que eles pedem. E eu tenho que responder alguns questionários também que eles mandam. Então, essa minha rotina de trabalho com o navio, trabalho com a internet, tá meio que interligada, meio que relacionada. A gente faz juntinho, né? Separa um tempinho pra cuidar de uma coisa, separa um tempinho pra cuidar de outra. Eu tô esperando todas as meninas da mentoria em grupo darem um ok na primeira mensagem que eu mandei com as instruções. Enquanto elas não mandarem o ok, eu não posso prosseguir com as próximas instruções. Eu tenho que ter certeza que todas leram e concordam. Então, enquanto elas não mandam, eu vou respondendo aqui esse questionário. Ai, bom, já terminei, subi dois vídeos, três vídeos, na verdade, subi três vídeos pro canal. Na verdade, esse mês, gente, eu tava programando a frequência do YouTube, seria um vídeo por semana, que é o que eu garanto que eu posso entregar. Mas aconteceu que, como eu falei lá no Instagram, eu tô cheia de ideias, eu tô bombando de coisa na minha cabeça e acabei tendo mais ideias. Então, esse mês a gente vai ter mais de um vídeo por semana, em algumas semanas, não sei se todas. Mas, pelo menos, as duas primeiras semanas nós teremos dois vídeos, então, muito legal. E agora é a hora de eu, era a hora de eu lanchar, mas eu não lanchei, então eu vou jantar. Geralmente, minha última refeição é por volta de seis e meia, e aí depois disso eu não como mais. E estou com fome, minha barriga tá começando a roncar e hoje eu quase não tomei água. Sabe por quê? Porque eu não fiz exercício físico. Sabe por quê que eu não fiz exercício físico? Porque minha rotina mudou por causa da live às nove horas da manhã. Então, vocês veem como uma coisa puxa a outra. E porque eu tava esperando que a menina, a pessoa da mentoria, né, que ia marcar, que marcou comigo e desmarcou, que ela fosse entrar em contato comigo. Então, eu fiquei na espera, não tirei maquiagem, não me desarrumei. Tá vendo, gente? Meu tempo também é tão importante quanto o seu, você precisa ficar atenta nisso. Eu vou, então, jantar. Ah, gente, vocês vão vendo aqui, ó, que essa lente, vocês vão perceber que tá diferente, ó. Ela reflete mais e ela tem uma corzinha diferente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, como ela não sai difícil. Pronto. Ó, tá vendo como fica diferente? Não parece nem que eu tenho lente, porque essa aqui é anti-reflexo. Essa aqui, ela é específica para telas. Então, ela, por isso que eu não me sinto cansada. Eu posso ficar na frente do computador trabalhando o dia inteiro ou assistindo alguma coisa, enfim. Eu não fico com a vista cansada por causa dessa lente. Eu comprei, não sou patrocinada, não tenho link de compra nenhuma, mas só a título de curiosidade, porque é legalzinho, né? E vem com esse aqui também, ó. Eu comprei na Saline Óculos, que é um perfil na internet, tem site. E ele vem três, vem a lente que eu paguei, o grau, né? Eu pus a lente de grau e aí eu pedi anti-reflexo. Aí tem essa daqui, que é de sol. E tem aquela que vem com uma proteção azul de tela. Então, eu gostei bastante. E, gente, a qualidade, assim, né? Aquela que você fala, meu Deus, vai durar pra vida inteira. Mas se você tomar cuidado, dá pra durar um pouquinho, sim. Minha pele já está oleosa. Deixa eu parar de falar que eu preciso comer. E a noite já chegou. Estou aqui. Vou ler um pouco. Vou assistir alguma coisa, assistir os vídeos no YouTube. E aí vou me preparar pra dormir. Já tô, na verdade, na preparação. São 6h40. Eu tenho que me desacelerar, gente, bem antes. Esse negócio de, ah, começa a desligar tudo uma hora antes, duas horas antes. Pra mim não dá certo. Se eu quero dormir às 10, 11 horas, eu tenho que começar já às 6 horas me aquietar. Então, por isso que eu janto cedo, pra não sentir, não ficar com a barriga pesada, né? Já apago as luzes. Às vezes eu acendo vela. Já vou diminuindo as telas. Tipo, o computador eu já fecho, não assisto o computador. E eu fico fazendo essas coisas pra conseguir dormir mais cedo, dormir melhor. E é isso. Então, são, como eu falei, 6h40. Já tô me preparando pra dormir e fica aqui só curtindo um pouquinho de preguiça. E amanhã tem mais. Amanhã a gente tem de novo a live. E tem a mentoria em grupo. Tem mentoria individual, que eu começo amanhã com uma outra pessoa, uma outra seguidora. Tenho uma videochamada com o pessoal do navio. E tenho que gravar um vídeo pro feed. Tenho que fazer algumas ideias de vídeos pro feed, que eu quero postar mais vídeos pra vocês. Então, eu tenho um bloco do meu dia que eu separo só pra anotar ideias, enfim. Um dia como outro qualquer, cheio, maravilhoso, produtivo. Tem gente cozinhando a essa hora. Então, até amanhã. Bom dia, são sete e meia da manhã. Acabei de... Acordei sete, mas fui fazer meu café, né? Lava a roupa, essas coisas que a gente precisa. E nove horas temos a segunda live do sete dias de autoconhecimento. Então, estou aqui com meu cafezinho. Eu faço tudo no quarto, gente. Uma tapioquinha com queijo e café preto. E eu não posso fazer muito barulho, porque minha família inteira tá dormindo. Gente, às vezes eu acho, né? Eu acordo tarde, porque eu costumo acordar nove horas. Ultimamente eu tenho acordado oito e meia, oito horas. Mas minha família dorme muito mais. Então, eu tenho que ficar aqui no quarto pra não atrapalhar. É, porque eu faço barulho, né? Eu falo, eu gravo stories, eu gravo vídeo. Eu ouço coisa, eu ouço vídeo, eu ouço aula. Então, eu tenho que ficar aqui no quarto a manhã inteira. Porque senão eu acordo elas. Mas eu já faço café, porque aí elas acordam, já tem cafezinho pronto. É meio que um ritual. Eu sou sempre a primeira a acordar, então eu já vou, faço café. E aí quando elas acordam, ou seja, a hora que for, já tem cafezinho pronto. Elas só precisam se preocupar com o que elas vão comer. E é isso. Então, eu vou tomar meu café. Me arrumar. Gente, hoje eu tenho que fazer atividade física. Mas hoje eu também tenho muita coisa pra fazer. Mas, simbora. Que o dia vai ser bom. Que o dia vai ser bom. Vamos aprender com os nossos erros? Vamos! Ontem... Tô com o meu espelho aqui. Ontem, como eu me maquiei toda. E fiquei esperando, na verdade, uma cliente que teria uma reunião comigo logo após a live. Aí fiquei maquiada, não quis me desarrumar. Não fiz atividade física. Então, hoje estou já com a roupa da academia, top por baixo, bermuda. Não vou... Eu vou me arrumar, mas não vou pôr a maquiagem e tal, que nem ontem. Eu vou fazer uma... Uma arrumadinha, né? Porque não dá pra aparecer, né? Zoado. Não precisa aparecer. As pessoas não precisam ver que eu acordei agora. Então, eu só vou fazer um tapinha pra logo depois que eu terminar a live. E aí eu vou pra Mentorinha em Grupo. Que, gente, a Mentorinha em Grupo me toma o dia inteiro. Eu preciso quase que o dia inteiro ficar ligada no que tá acontecendo ali. Então, eu vou lançar hoje o primeiro conteúdo, conteúdo. Ontem, mas foi pra alinhar. Alinhar as regrinhas. Ter certeza que elas leram. Elas já se apresentaram. Daí, hoje eu vou lançar o primeiro conteúdo, que é em formato de podcast. Muito legal. A primeira turma... Primeira não. A turma passada não teve isso. E aí, cada turma que eu vou abrindo, eu vou fazendo coisas diferentes. Fazendo testes, vendo o que funciona, vendo o que as pessoas gostam. E eu gosto de fazer essas coisas. Então, depois da live, eu tenho que ir lá. Subir o podcast pra elas. Que no Telegram você pode mandar áudio, né? Arquivos e tal. Aí eu vou mandar. E aí... Mas não leva muito tempo, não. E aí, depois disso... Só alegria. Aí eu vou poder fazer minha atividade física, porque tá difícil. Eu não posso, gente. Eu tô falando como se eu estivesse sem fazer há muito tempo. Não. Eu fiz direitinho. Semana passada eu fiz seis dias. Eu não tô devendo, mas eu não gosto. Eu não gosto... De... Tipo, ficar mais de um dia direto sem fazer. Eu dificilmente... Desde que eu comecei a fazer atividade física direitinho aqui... Eu não me lembro de ter ficado dois dias direto sem treinar. Gente, ficar dois dias direto é pedir pra você ficar com preguiça e não voltar mais. Eu morro de medo de voltar às minhas velhas práticas. Então... Então... Por isso que eu preciso ficar me vigiando pra eu não me sabotar. Se a maquiagem tava me sabotando, então a gente... Reduz. Né? São... Motivos diferentes. E é isso, galera. Tô pronta, tá vendo? Olha como fica bem melhor. E eu não tô super maquiada, gente. Passei protetor solar e pó por cima pra dar uma grudada. Eu gosto de hidratante... Desse hidratante labial, porém, gente, ele não colore nada. Diz que era pra colorir, não colore. Então... A gente coloca um lip tint em cima. E já tem uma boquinha muito mais saudável, meu Deus. Que menina! Essa menina comeu morangos pela manhã. Alguém me fale se ela comeu morangos com essa boca rosada. Agora... Vocês podem secar? Não tô melhor? Tô melhor, gente. É isso, gente. Tá vendo? Ai, não gosto de me maquiar, não sei me maquiar. Você vai inventando a sua própria maquiagem. Aquela que funciona pra você de acordo com o seu objetivo. Agora... Vou preparar tudinho pra live. São 7h51, então ainda tem uma hora e 10, uma hora e 9. E vou fazer minha devocional, que é uma prática que eu tenho todas as manhãs. Até porque eu compartilho o que eu aprendo da minha devocional com vocês no Instagram. Mais uma vez no Covid, me siga a Joyce Coelho Real. Gente, só tem coisa boa lá no meu Insta, sério mesmo. Tá muito, muito bom. Tenho me dedicado muito pra ter conteúdos, assim, incríveis no Instagram. E como são conteúdos mais curtos, então são coisas mais rápidas, que você assiste em um minutinho. Aqui no YouTube é pra você que tem... Quando você para e fala, agora eu quero assistir. Então você assiste vídeos de 10, 15 minutos. Aí quando você fala assim, ah, eu não tô afim de assistir coisas longas. Aí você vai lá pro Instagram. Que sucesso é garantido. Eu espero você lá também, tá bom? Se você começou a me seguir lá por causa do YouTube, vai lá na última foto do Insta e coloca, eu vim pelo YouTube, que eu vou gostar de saber. Então deixa eu me arrumar aqui. Tchau. 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 ontem lá na mentoria, daí eu já chequei, tudo certo, tem algumas coisas que eu vou ter que mudar um pouquinho, mas enfim, essas mudanças acontecem, e agora eu tive uma ideia, no podcast que eu mandei, é sempre assim, conteúdo e reflexão através de perguntas, então é um podcast por semana, né, esse grupo, então tem um texto com um tema, vou lançar um por semana, e sempre é o conteúdo, reflexão, pergunta, e elas têm que responder essa pergunta, e eu dou um formato, um direcionamento para elas responderem de forma assertiva, para não ficar aquela confusão toda no grupo, então eu dei 24 horas para elas responderem, e já marquei a live, consegui um horário para a gente ter a nossa primeira live do grupo, e agora eu tive uma ideia, e eu estou fazendo essa ideia agora, que vai para o Instagram, e eu já tive uma outra ideia, enfim, então a gente vai fazendo as coisas acontecerem, né, cada vez que eu tenho um projeto, que eu tenho uma ideia, parece que uma ideia puxa outra, aí você lembra de alguém que fez uma coisa que dá para você adaptar para a sua realidade, mesmo que você não vai copiar, não é o mesmo conteúdo, mas é o formato que eu achei interessante, dá para trazer para as minhas redes sociais, estou aqui então fazendo isso, e eu amo criar, gente, eu amo criar, eu amo ter ideias, então agora vou trabalhar um pouquinho aqui, e depois eu mostro para vocês o que é, afinal eu acho que quando esse vlog for ao ar, eu acho não, com certeza, isso aqui já foi postado, então não vai ser mais, não vou estar dando spoiler de nada, e se você não me segue no Instagram, gente, me siga, já escolho o real. Gente, fiz o treino, como eu falei para vocês, o que eu ia fazer, fiz, eu até ia filmar, deixa eu tirar aqui da luz da janela, estou no chão, porém, eu fiz do aplicativo da Nike, sabe aquele aplicativo de treinos da Nike, ele está no meu celular, então não dava para eu treinar e gravar, mas, gente, cansei, cansei como nunca, viu? Então, teve uma hora que eu não conseguia, sabe que eu não conseguia nem, tipo, respirar, dois exercícios, eu fiz um descanso um pouquinho maior, enfim, mas valeu a pena, treino feito, foram 45 minutos, e é do jeito que eu gosto, para fortalecer as costas, fortalecer o abdômen, mexer no corpo inteiro, queima caloria, e aí se você quiser, gente, fuça lá, que você tem que procurar, tem um monte de treino, você procura de acordo com o que você está procurando, com o seu grau de dificuldade, com o tanto de equipamento que você tem, tem para tudo quanto é jeito, e tem que fuçar lá e procurar, tá bom? Então, agora eu vou tomar banho, me arrumar de novo, porque eu tenho uma videochamada daqui a pouco com o pessoal do navio, e acompanhar o grupo de mentoria, E é isso, bora lá para uma terça-feira linda. Ok, são quase 4 horas da tarde, e olha como, gente, faz diferença, né, as pessoas não acreditam até que elas testem. Falam muito da questão da farinha branca, quando você come macarrão, pão, que são alimentos que não te nutrem, gente, não te nutrem. Eu reparei que eu tô assim, nossa, são 3 horas da tarde, eu tô com fome, geralmente o meu lanche da tarde, que eu fico assim, com vontade de comer, é umas 4, 5 horas, e hoje eu senti mais cedo. O que eu lembrei? Eu comi macarrão no almoço. Então, gente, macarrão não, suprir, não mata fome, não mata, ele enche na hora e depois você sente fome. Então, por isso que é importante integral, comprar coisa integral, porque o integral te suprir, você fica com fome, você fica nutrido por mais tempo, mas não é por isso que eu voltei aqui. Então, são quase 4 horas, eu já fiz quase tudo que eu precisava. Como eu vou trabalhar à noite, que eu vou trabalhar às 8 horas pra dar uma mentoria individual, então agora eu vou ficar mais quietinha, tô aqui com o meu tablet, vou ler um pouco, e aí o dia inteiro eu fico monitorando a mentoria em grupo, pra saber quem respondeu, quem não respondeu, enfim, já marquei a nossa live, já mandei uma outra lição, enfim, bastante coisa já tá sendo feita, tá sendo encaminhada, e essa é a terça, gente, é a terça que teremos. Então, vou ler e é isso. Ai, definitivamente não tem nada melhor do que fazer exercício ou fazer qualquer coisa quando você não tem vontade, porque parece que fazer te dá o dobro de satisfação, e é muito bom. Eu tava com preguiça, eu tava enrolando, porque agora tá vendo o friozinho, né? E aí a gente fica com o corpo mais molengo, o frio não dá vontade de fazer nada, a gente não quer tomar água, a gente não quer fazer exercício. E eu tava ali, já tava com a roupa de ginástica, você vai ter que fazer, vai ter que fazer. Aí eu fui, comecei a fazer, fiz um do aplicativo, taquinho, aí comecei a pular corda, gente, eu me empolguei, eu tinha colocado um tanto de vezes que eu queria pular, pulei mais, pulei mais, pulei mais, saí suadíssima, empolgadíssima, então é o... Ai, gente, é muito melhor, faça. Quando você não tiver com vontade de fazer alguma coisa, faça, de propósito, você vai ver como é muito mais gostoso. Eu gostei, já tomei banho já, agora, dá um respiro pra pele, né? Que esses dias eu tô usando maquiagem e tal, porque hoje à noite eu tenho a live com a mentoria em grupo. Agora eu vou parar pra estudar um pouquinho o que eu vou falar na mentoria, que não vai ser uma aula em si, uma aula que eu vou preparar, mas vai ser baseado no que elas me mandaram esses dias, de todas as perguntas que eu fiz, perguntas pra entender, pra avaliar, pra conhecer melhor. Então, hoje vai ser a live mais de uma mentoria mesmo, pra dar um norte, pra elas capricharem e começarem já a receberem instruções. E hoje também vou liberar o vídeo, já avisei nos stories, que tem um vídeo hoje no canal. Já dei uma prévia, que tem uma novidade amanhã, que vai ser o podcast que eu vou liberar toda semana. E eu estou muito feliz com essas novidades todas, gente, estou muito empolgada. E tive uma reunião, provavelmente eu volto pro navio em julho mesmo, alguns aeroportos estão fechados, então não depende só de voo ou não voo. É porque não tem voo, né, gente? Não tem como. Então, parece que em julho os aeroportos já vão abrir, já vai ter voo disponível. Eu vou com mais duas pessoas, dois brasileiros, que estão aqui também e vão voltar. Então eu estou muito feliz. Muitas boas notícias, muitas boas notícias, eu estou muito empolgada. Vou estudar um pouquinho aqui, então. Esse aqui é o meu almocinho, e eu fui pegar meu almoço, porque eu acabei de acabar o projeto, que foi a ideia que eu tive. Se você me segue no Instagram, você já viu que é um podcast... Um podcast diferente, né? Na verdade, assim, ele é todo áudio, mas ele vai ficar no Instagram. Não sei se eu vou colocar também aqui no YouTube. Talvez eu coloque um café e um conselho. Respondendo os pedidos de vocês, o conselho que você me pedir, vou escolher um pra fazer o episódio da semana. Então, se você quer, um conselho meu, essa é a hora. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem, não sei se o meu áudio tá bom. Tá bom. São nove e quatorze da noite, terminamos a nossa mentoria em grupo às nove horas. Não, oito horas. E daí agora eu tenho que fazer a minha lição de casa, pra elas terem um retorno. E elas também têm uma tarefinha delas. E hoje foi o nosso primeiro encontro mesmo pra falar do objetivo de cada uma. Especificar, esmiuçar, pra gente poder avançar. Foi bem gostoso, mas é bem cansativo, gente, porque a mentoria em grupo, eu vivo o mês inteiro com elas. Então, é bem puxado. Muito cansativo pra mim. Mas, olha, eu tô com um olho até pequeno, de tão cansada que eu tô. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo. É só pra vocês verem mais ou menos como funciona a minha rotina de trabalho. E espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, posso pedir um favor? Clica aí no joinha e escreve aqui que vocês gostaram. Se vocês querem outros vídeos, sugestões de outros temas, se surgir uma dúvida durante o vídeo, ou curiosidade, pergunta aqui que eu te respondo, tá bom? Beijos e tchau, tchau. 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 Tchau.